Aí ela arrancou a aliança, né, viado? E deu pra ele. Deu pra ele, saiu andando. Aí o Vini queria ir atrás dela, eu falei, não, mano. Fica de boa aí, deixa o tempo dela, tá ligado? Fica se querendo ou não, foi uma merda gigante que nós fizemos. Foi uma parada, tipo... Pô, é perigoso, tá ligado? A gente não pensa... É igual eu falei, eu e o Vini é igual na parada. A gente não pensa nas consequências, tá ligado? A gente é meio burro, a gente só pensa depois que acontece, tá ligado, pesado? Mas vamos levar essa porra dali? Consegue pegar vocês dois aí? Ha, tá aí que engraçado essa sua fala. O quê? Eu gravo e você pega o valeu. Não, 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 vocês dois, mano, pega aí. Não, 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 vai ali, vê se vocês não contam. Você quer ver o quê? Só vê se vocês não contam. Aí, ó, vocês são fortes, cara. Vocês são os Vini Haters, cara. Quem que é vocês? Quem que é vocês? Mano! Vocês são os Vini Haters, parceiro. Pega cada um do lado, pô. Vamos lá. Vamos lá, baby. Vamos lá. Vamos lá. Qual a história, rapaziada? Vou lá trocar uma ideia com o Vini, tentar, tipo, falar umas palavras pra ele, pra ver se toca, tipo, o coração dele, tá ligado? É, irmão, eu tenho que colocar a carreta aqui primeiro, vou tentar trocar uma ideia com o Vini. Ô, Vini! Calma, velho, não precisa ficar assim, tá ligado? O que que é isso, né, tu tá bom, velho? Não sabe nem onde você tá. É, vamos ali, colocar as coisas. Que coisa? Tem que amarrar ali a carreta, pô. Vamos ali, cuzão. Vamos lá, velho. Vamos trocar uma ideia depois, velho, vamos ali, colocar as coisas. Põe lá, velho, pô, velho. Vim, vamos ali, pô. Ô, não dá pra ficar o carro aqui, né, tem que vir. E botucar ele pra lá, velho? É, vamos. Oi, botucar ele pra lá. Você? Aham. Oi. O cara é bom lá e é lá. Então, se Deus quiser, aí, ó. Supô. É, rapaziada. Feio, mano. Gosto nem de pensar nessa parada aí do Vini, tá ligado? Malzão, mano. Tipo, porra, foda, tá ligado? Caralho. Ah, não sei se foi mais culpa minha. Que querendo, não, não. Eu fiquei mais puto que o Vini quando ela bateu o carro, tá ligado? E, tipo assim, eu que meio que incentivei o Vini. Ele falou que ia me dar uma grana também. Mano, foi uma parada de louco, tá ligado? Aí, vamos vazar daqui, vou arrumar as coisas aqui do carro e já troco uma ideia com o Vini. Espera aí. Não sei nem o que eu te falo, tá ligado, irmãozão? Tipo assim, velho. Você tem que ficar de boa, igual eu tava falando. Você espera um tempo, não uns dias, né? Porque eu acho que ela tá dormindo lá em casa. Então, espera umas horas. Vai devagar, velho. Ai, eu não tenho olho, cara, mas tá cheio de mato, tá ligado? Ô, pesado, dá uma falavinha, você tá com depressão, ou tá aleijado dos braços, não consegue dirigir, deixar essa maneta dirigir ali. É, quer que eu dirijo? Não, não, tá suave. Que eu dirijo, eu quero que vai atolar, velho, você fica aqui pra garra, olha ali o que você tá fazendo. Cara, mas é o inútil mesmo, né? Isso aqui é que eu faço o quê? Isso aqui é que eu faço o quê? Pra onde que eu vou? Cara, eu acho que eu quero dar. Mano, tu acha que acabou tudo mesmo? Mano, mas ó, eu acho que vocês dois aí, vocês são... Eu tenho mais experiências amorosas, tá ligado? Vocês decepções amorosas, assim, dá umas dicas pro Vini aí, mano. Cara, eu não tenho decepção amorosa, tá ligado? Cara, eu não tenho decepção amorosa, tá ligado? Que toda vez que eu namorei... Não deu boa. Eu que terminei. Daí, não tem o que fazer, tá ligado? Caralho, você vai meter o louco assim, mano. É, vai gerar. Motivado no moleque aqui, mano. E você... Mano, a minha motivação, eu acho que tu deveria de pular pra outro, mano. Mas daí, eu acho que não, mano. Ele gosta dela, ele tá triste por causa disso. Ah, então... Eu acho que tu devia tentar, mano. Aí pegar alguma flor... Mas assim, tu acha que ela gosta ainda de você ou não? Não sei, velho. Mano, mas eu acho que, tipo assim... Eu acho que ela gosta, velho. Tipo, não é porque você fez uma brincadeira com ela que ela vai passar de te odiar, mano. Não é assim, às vezes a pessoa tá de cabeça quente... Ela não pensa no que tá fazendo. Ela é mal, mano. A gente de cabeça quente que é foda. É, a gente de cabeça quente que é foda. E tipo... Eu acho que tá na questão dela, sim. Espera umas horinhas, ela vai esfriar a cabeça, ela vai tomar alguma coisa. Daí você tenta procurar ela, leva um flor, um... Posturado, tá ligado? Ah, eu já pensei em já mandar. Volta, volta, meu amor. Tá louco, mano? Tem que ver, tipo, chegar de boa, tá ligado? Falando que errou, que quer conversar pessoalmente. Pode ficar ligado. Tá ligado? Aí nessa que você vai conversar pessoalmente, você faz uma parada. Leva uma flor, essas paradas assim, tá ligado? Hoje que ela gosta de ir contigo. Sushi, ela gosta de Sushi. Ela ama Sushi. Ela ama Sushi. Tem um lugar bom, mano. Vai no shopping. É onde Sushi. No shopping, é meio caro. Mas é bom. Mas eu dou, velho. Eu tô duro agora. Putz, cara. Ah, mano. Pô, vamos fazer uma vaquinha, pessoal. Cada um dá um cinquentão aí, já tá bom. Aquela Juliette ali dá pra vender pra mim? Eu te compro. Nossa, o óculos dela, velho. Ai, não olhe, não olhe, não olhe. Não olhe, velho. Não olhe, deixa que... Que boa. Ih, mano, tu vai entrar mais em... Cara, tudo vai... Ó, óculos daqui dela. Ó, vê se tem o cheiro dela. Ah, velho, é de passar no cabelo, velho. Ó, óleo de cabelo dela, velho. Ó, a unha dela tá aqui, velho. A unha, velho. Ah, é maquiagem dela, velho. Cara, mas eu acho que você não pode ficar vendo, tá ligado? Deixa eu engordar dessa pô. Maquiagem da Melu. Putz, cara. Ó, o penteador de cílios dela, velho. Ah, achava que era um cotonete pra suma, hein, só. É verdade, né? É de pentear os cílios. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, tá ligado? É igual eu falo, mano. Isso daqui aconteceu, foi culpa minha e foi culpa tua ao mesmo tempo, tá ligado? Não devia ter na tua onda. Cara, tipo assim, eu peço até desculpa, mas eu acho que você vai conseguir reconquistar ela. Só ela não pode ser retardada, tá ligado? É, mano. Reconquistou ela, mano, parou de fazer essas zoeiras, tá ligado? E tipo assim, já vou logo falando, nunca mais deixa ela dirigir teu carro, tá ligado? Nem, pode ser alguma, e nem um carro, e nem um carro, tá ligado? Ela gosta tanto de dirigir, tá ligado? Mas, porra, é o que eu tava falando quando ela tava na jaula, quando eu tava puto com ela. Agora eu tô com dó, agora eu tô de boa já. Ela me deu um tapão na cara, a gente ficou meio... Ficou com dó, né? Ficou meio kits, tá ligado? Mas, tipo assim, cara, ela nunca bateu o carro dela, tá ligado? E tipo, teu carro, ela já bateu o gol três vezes e o áudio uma vez, tá ligado? Então, isso quer dizer que ela não cuida muito do carro teu, tá ligado? Não, velho, não é, tenho certeza que não, capaz. Não é manetagem, eu acho. Acho que ela manetou. É que assim, eu acho que sabe o que acontece? Ela não é muito boa pra dar ré nos carros, velho. Ah, pode ser. Tá ligado? Mas ela dirige bem, juro, por Deus, velho. Mas, então é isso, tá ligado? Porque o gol, ela bateu dando ré duas vezes. As duas vezes que ela bateu o gol foi dando ré. E agora ela bateu, era pra tá na ré e tava na frente. Era pra dar ré, só que foi pra frente. Ela se confundiu, entendeu? Entendi. Então, mano, cara, não fica colocando isso no dedo. Não, tá aqui. Deixa de canto, tá ligado? Igual eu falei, espera um tempo, manda uma mensagem pra ela que vai dar boa. Eu tenho fé. Você tem fé aí, pesadinho? Claro, né, mano? Tudo vai dar certo, né, mano? Tudo vai dar certo, né, cara? Não esqueça, não fica triste, não. Isso daí foi um equívoco. Mas você não pode mais fazer essas paradas, mano. É, passei, né, velho. Cara, nunca mais fazer essas tecnologias, mano. Eu achei que ela não ia ficar tão brava, você viu? Cara, eu também, meu Deus, ela ia quase morrer. Ficou filiada. Acho que ela ficou com medo de morrer, né? Mano, e se eu passar um brilho na cara igual ela passava, só pra me lembrar dela? Mas é isso, rapaziada, deixa o like que você é um monstro, se inscreve no canal, esse foi o vídeo. E, cara, o Vini terminou o canal da mulher dele. Pô, tem que ver com a favela aí, mano? Mano, você... Nossa, eu sei onde que tu tá aí, cara. Tem um micro-ondas ali, velho. Nossa, olha o resultado que tá o áudio, mano. Tem que chegar a bater uma águia ali. Tô dando pra ver bem as coisas. E, cara, eu acho que, tipo assim, mano, você tá meio com começo de depressão isso daí, tá? Isso pra mim é começo de depressão. Você não quer nem dirigir, velho? Não, não, começo de depressão não, tá louco. Tipo, demorou... Já faz quanto tempo que aconteceu isso? 20 minutos. Meu Deus, não existe depressão tão rápido assim, não. Será, mano? Tá louco. Só se ele ficar sem tomar banho. A primeira noite em casa ainda. Ô, pesada, sério, vocês brincam aí com o moleque, mas isso daí é sério, cara. Começa a tomar a ganhar mal. Depressão, rapaziada, depressão é um bagulho sério. Então, eu acho que pode ser que seja um começo de depressão aí. Mas vamos ver, cara, vamos ver. Se Deus quiser, ele vai conseguir conversar com ela. E eu vou mostrar tudo pra vocês em primeiro. É nóis, valeu, até o próximo vídeo e fui.